Hábitos são aquelas atitudes que nós fazemos automaticamente ao decorrer do nosso dia e ao decorrer da nossa vida. Como, por exemplo, escovar os dentes, pentear o cabelo, tomar um copo de água. São coisas que a gente não pensa pra fazer. A gente simplesmente só faz. E eu já gostaria de iniciar esse vídeo dizendo que eu me inspirei no vídeo do Junior Kuiava, que é um criador de conteúdo aqui pro YouTube, que por sinal sou muito fã do trabalho dele. É um trabalho impecável. E ele, no seu vídeo, falou sobre os quatro hábitos que ele se arrepende de não ter começado antes dos 25 anos. Eu achei tão interessante que eu resolvi fazer a minha versão aqui no Desfrutando a Vida Também. Então, vamos lá pro primeiro hábito que eu gostaria de ter começado antes dos 25 anos. Hoje, eu tenho 26 anos. E ao longo do tempo, ao longo dos anos, é claro que eu fui vendo algumas mudanças no meu corpo, no meu organismo. E é importante cada vez mais adquirirmos hábitos saudáveis ao longo da vida. Eu percebo que houve sim algumas mudanças, alguns hábitos chaves. E são justamente esses que eu vou compartilhar com vocês. Começando pelo hábito de ler mais os rótulos de alimentos. Saber e entender mais aquilo que eu estou comendo, aquilo que eu estou ingerindo. Antes dos meus 25 anos, eu confesso que eu não ligava muito pra rótulos, pra aquilo que tinha nos alimentos. Se tinha muito açúcar, se tinha muito sódio. E isso eu sei, hoje em dia, que não fez nada bem pro meu corpo. Já há algum tempo, eu e o Davi, nós nos propusemos em comer mais saudável. Comer alimentos mais saudáveis, mais nutritivos. E isso só fez bem pra nós. Eu percebo que, ao decorrer desses meses, eu acabei emagrecendo. E não foi esse o objetivo. Essa foi apenas uma consequência daquilo que a gente anda fazendo. E eu posso dizer com toda certeza. Eu tenho mais disposição, tenho mais energia. Simplesmente porque eu sei aquilo que eu estou comendo. Então, esse hábito fez total diferença na minha vida. E aí, já é a minha sugestão pra vocês. Se você quer melhorar a sua saúde, melhorar o seu corpo e a sua vida no geral, desembale menos e descasque mais. E esse hábito da alimentação saudável, ele tem total relação com o hábito de se exercitar mais. Que, sinceramente, eu gostaria de ter começado antes dos 25 anos. Gostaria de ter tido a disciplina de ter começado antes dos meus 25 anos. Hoje em dia, eu não faço exercício todos os dias. Mas, pelo menos, três vezes na semana, eu treino. Tanto aqui em casa, como também no conjunto esportivo, que eu já até comentei com vocês. Que é um local aqui perto de casa, que a gente faz exercício, faz caminhada, no caso. E é maravilhoso. Só faz bem pro meu dia, sabe? E um outro hábito que eu, com certeza, gostaria de ter começado antes dos meus 25 anos. É ter entendido a importância de usar o meu dinheiro de uma forma mais inteligente. E, justamente aqui, eu gostaria de dar uma sugestão pra vocês. De algo que pode, sim, mudar a sua vida. E eu já gostaria de perguntar se vocês conhecem sobre milhas aéreas. Eu e o Davi, ao longo dos nossos anos, juntos, a gente foi acumulando milhas, né? Porém, eu não sabia da importância e da possibilidade de fazer renda extra com milhas. Não sei se você sabia, mas eu não sabia disso. E mais, você sabia que o dinheiro que você gasta com condomínio, aluguel, plano de saúde, compras do mês... Você pode usar esse dinheiro que você gasta em milhas? É incrível, gente! E o mais legal é que, uma vez que você tem milhas, ou você viaja de graça, sem precisar gastar dinheiro, ou você põe pra vender em plataformas de vendas de milhas. E ganha dinheiro com isso. E, como eu disse pra vocês, eu não fazia ideia sobre esse mundo, sobre esse universo. E, recentemente, eu fui descobrindo que tem pessoas fazendo renda extra de 3, 4 e até 7 mil reais. Só colocando técnicas de acúmulo em prática e depois vendendo nessas plataformas que eu citei pra vocês. E a pessoa que me mostrou esse caminho das milhas foi o Rodrigo Góes, mais conhecido como o Mago das Milhas. E do dia 27 a 30 de março, ele vai fazer um treinamento gratuito. Ou seja, você não vai precisar pagar nada pra participar desse treinamento que ele tá proporcionando pra nós. justamente sobre esse assunto, sobre as milhas, como dá pra fazer uma renda extra com as milhas. É uma obrigação minha participar, porque, como eu disse pra vocês, o hábito que eu trouxe pra minha vida depois dos 25 anos e que eu me arrependo de não ter começado antes, é usar o meu dinheiro de forma mais inteligente. Então, eu vou participar. É uma obrigação minha e é uma obrigação sua também, se você quer usar o seu dinheiro de forma mais inteligente. Porque se nós não formos atrás disso, vai ser basicamente como se a gente fosse rasgar dinheiro todos os meses. Então, se você se interessou por esse treinamento, fica aqui a minha indicação. Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informações. Clica nesse link e se inscreve pra participar desse treinamento. E agora, pra finalizar esse vídeo, eu gostaria de compartilhar o último hábito que eu me arrependo de não ter começado antes dos 25 anos, que é não procrastinar tanto. Principalmente, não procrastinar em relação àquelas coisas que eu tenho vontade de fazer. Hobbies, ou mesmo a minha intuição, quando a minha intuição fala que eu devo seguir em algo, sabe? Normalmente, antes dos meus 25 anos, eu deixava pra lá. Hoje em dia, eu tento estar muito mais atenta a isso, sabe? Tento me dar mais ouvidos. E um exemplo clássico do que foi isso na minha vida, há muitos e muitos e muitos anos, eu acho que antes dos meus 15 anos, eu tinha muita vontade de ter um canal do YouTube, mas eu nunca tive coragem de criar. Só procrastinava. Passava ano, ia ano, e eu nunca fazia um canal do YouTube. Até que o Davi fez esse pra mim. E aí, eu senti mesmo a coragem dele me impulsionando. E hoje eu tô aqui conversando com vocês, te falando. Não procrastine. Ouça a sua intuição. Ouça as suas vozes interiores, tá certo? Eu particularmente acredito muito que um hábito, mesmo que ele seja um pequeno hábito, pode sim mudar a nossa vida. Pode transformar a nossa vida. E pode dar a ela um novo rumo. E eu espero de coração que você tenha isso. Você tenha uma vida mais leve, uma vida mais intencional e uma vida com mais consciência. Com carinho, Clara.